Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um videozão aqui no canal E a gente tá aqui com o Liberator pra fazer o Fórmula Parkour, mais um do criador Daniel Deixa o likezão galera, tô aí com o Agostinho Carteiro jogando comigo dessa vez Daniel Monteiro, Daniel Monteiro? Não, é outro Daniel, Fórmula Parkour, hashtag 4 Mano, eu gravei todos desse criador, 1, 2, 3 e agora estamos no quarto Rapaz, é um gringo, é um gringo, é um gringo, exatamente Os curiosos off-road Tá, pega, desceu a montanha de Fórmula 1, é doido hein Ah, tu desceu essa aqui no Monte Tirismo, foi? Eu vi o vídeo Que? Foi esse criador ou não? Mano, não lembro agora Desceu o Tilly de Fórmula 1? Aham Lembro não rapaz Que isso O carteiro me passou Ah é, muito bosta Bosta Ativou o hack, né? Ele me disse, ele usa hack Ele é louco Ele é louco Galera, ontem saiu o vlog aí no... Foi mal, Zé Zé Algarage Saiu o vlog no Zé Algarage No final do vídeo eu vou deixar o cardzinho pra vocês Tô passando invisível, mano Pois é, eu errei Ele tem que curvar devagar depois do verde ali Sim Ah não, mano Sim Ele pica tudo, tá ligado? Aê Errou o carteiro? Não Ui Não errou Mano, você fala tão baixinho nos meus vídeos Tu acha? Eu acho Tá baixo? O cardeiro tá com sono Agora é hora de dormir É hora de dormir Vambora Errou Devia ter buzina, né? Carro de Fórmula 1 Errou Um botão diferente do... Do Kers Não tem buzina não, carteira na vida real? Carro de Fórmula 1 Não, não Pra quê, né? É, não tem... Não tem sentido Pra quê? Seria se as forças pra gastação Sei lá, quando se fosse ultrapassar alguém na... Na cruz, você vai sair pra... Pip, pip Imagina Isso é engraçado O que você tá fazendo, carteira? Ih Você viu, carteira? Ah, eu não vi isso, cara Valeu, falou Caraca, tem um momento em bosta Todo mundo passou já Vou recuperar, mano Vocês vão ver Porque eu sou vitorioso Pô, eu dei uma ultrapassada aqui no carteiro Que eu até coloquei buzina no meu Fórmula 1 Estava em que posição? Eu tava em segundo e você em primeiro e... Só que a galera tava meio perto, né? Relaxa, que esse criador, ele coloca um skillzinho Então daqui a pouco vai chegar numa parte Que requer certas habilidades Então quer dizer que isso aqui não é skill, isso aqui Não, isso aqui é só aquecimento Bende Isso aqui é só aquecimento Boa, mané Aquecimento no grau Onde você fica aqui? Ih, nunca andou por aqui não, carteira? Não No cassino? É aqui na frente? Aí tá vacilando, gordão Porra Não sei onde é que vai não Tinha cara tentando roubar ali que eu vi Fui eu, mano Eu não sei onde que tem que ir, cara Mano, segue as rampas aí Os caminhos da vida Pô, não cabe o carro aqui, velho Aê Tá por fora? Não é por fora não Algo se indignado Tem uma parte aí que eu ultrapassei o carteiro Que ele ficou até de água na boca, Lúcio Acho que é a parte que eu tô errando Provavelmente Tem uma parte que O caminho certo era pra ir pela direita Pra onde o carteiro tava Aí eu peguei e fui reta, milhão Tu já fez sempre isso ali, né? Aí tu fez aquilo Não, aquilo ali o criador colocou Eu vi que dava pra passar Eu acelerei Gastei Beleza Ah, parte verde aqui Você viu? Caralho Tem a opção de ir pela direita Ou se você acelerar Você vai reto Ai Tô com medo de derrapar Tentar recuperar Tô indo no Você consegue, Lúcio Você consegue Ultimamente eu tô ruim Tá falando isso só nessa corrida aí, gordão Oi? Você tá falando isso só nessa corrida Acho que não Ui A carteira é aqui, mano Nossa, peguei por cima Nem usei o túnel Caraca, galera Ui Ui, nenê Quase deu ruim, moleque Vai falar que nem o Joe Caraca, mano Ai, eu não trago azion test no meu canal Hã? O Joe falando que não Não traz azion test no canal dele O Diogo Não sabe o que tá perdendo, não Mó bom Ah, agora sei Porque ele mostrou que tá no terceiro É todo mundo travado aqui, mano Tão travado aonde? Num fininho aqui No telhado Nossa, sério? Eu já tô aqui no aeroporto da cidade Brinks Não me empurra Eu vou errar Nossa, eu mandei a peripérsia ali pra tentar dar um de macaco doido Caraca, é meio doente a rodinha desse carro aqui Aê Nossa, o check-on já era aqui Caraca, o Meat Boy, mano Chegou aqui batendo em mim Caraca, carteiro Você apossou mil reais em você, mano Claro Dá pra subir aqui? Acho que dava pra subir Vai ganhar? Boa Vai ganhar mesmo? Uhum Ah, por isso que tava igual louco aqui, né? Chegou batendo em mim Vai ter o skill aí que você falou Não, relaxa Que nesse skill aí eu já tô treinado Tá testando? Como assim? Não, eu não testo corrida É habilidade mesmo que fala É como você treinar a corrida Eu não sei se você... Aí A única coisa que a gente às vezes pode enroscar é quando é alguma coisa diferente Quando o criador inova Mas quando não é isso O resto é suave Suaveira Tipo, essa parada aqui ficou diferenciada Eu tenho que entrar na paredinha de lado ali E partir Aê Ah não, Augusto Ah, cara Qual é isso, cara? O que aconteceu aí? Ah não Tu tá mal devagar, carteira Foi mal, mano Não vi que era tu não Ah, foi mal Foi mal o cacete, cara Ih Ah, não Eu olhei assim e falei Ah, ele fez a curva, né? Ele vai acelerar Mas aí ele vai parar na curva Caramba, carteira Tá dando uma de lardão aí Ai Eu vi que tinha que jogar de lado, galera Não, tipo, eu não fui pra te derrubar Achei que você fosse acelerar ali Mas tu parou Ah, mano O carteiro ficou sede, Augusto Ele vai até arrumar a cama dele pra dormir Tá, pega Nossa, o Zéu sumiu, ó Sumi Eu nem vejo ele no mapa Sumi Tô com carteira aqui O fantasma dele Na zona de rebaixamento Não é de volta Eu lembrei do Gran Turismo E lembrei do Dos cavalos lá Na zona de rebaixamento Que mostrava no No Fantástico Ah, eu arrapei torto Tô ligado onde cê tá Eu tô ligado onde cê tá, Augusto Eu também errei aí Eu errei não Então por que você ficou triste Porque eu achei que eu fosse errar Mas eu não errei Corrigi o erro Cara, você já falou que tava no aeroporto Eu não tô nem vendo o aeroporto Tô trolando, caramba Tô na praia agora Tá, pega Desmontou tudo, mano Nossa Que isso O cara colocou os caras do meme do caixão aqui No final Eu vou até Eu vou até resitar Assisti o vídeo do Diogo, hein Foi o Diogo que inventou o meme, né Olha isso, galera Caraca Louco, hein Mano É um feno Mas finge que é um caixão Beleza, galera Olha o Venom Ah, de novo, mano Tá, pega Olha o cara Colocou uns bagulho aqui, mano É pra desviar, obviamente No rampa Hoje eu pensei que o meu Fórmula 1 tinha perdido Ah, não Ele perdeu só a capa aqui, ó Ele não perdeu a frente Só a capa do Batman É, rapaziada Finalizamos aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa o like aí E a gente se vê no próximo vídeo Tá aparecendo agora recomendado aqui embaixo O vídeo do Zé Algarage Que saiu ontem de noite Trocando os emblemas cromados do carro Pro Blackzão Al Black Tamo junto, galera É nóis Valeu, falhou Todo mundo aí Valeu, galera É nóis Fui